Olá, hoje estou aqui como porta-voz de todos os filhos do Brasil e do mundo inteiro, homenageando os seus pais com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Que essa mensagem chegue a você, pai. Que você transmita aos seus pais aí nos grupos que você participa para o seu pai, em todos os locais do Brasil e do mundo inteiro. Ouçamos essa mensagem feita com muito carinho para o seu grande herói e seu grande guerreiro. O meu herói de toda uma vida não é a protagonista de nenhuma história em quadrinhos, filmes de ação ou linha da antiga. Pelo contrário, ele é bem real e devo-lhe a minha vida. Pois meu herói é você, meu pai. Hoje, nesse dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero manejar o meu, você, meu pai. Que durante toda uma vida aprovou-se o melhor dos pais. Alguém que esteve sempre presente e constante. Alguém que foi a força e estabilidade. Mesmo os momentos mais difíceis. Geralmente, dando o melhor exemplo, você é o melhor homem que eu conheço. É a minha inspiração e referência máxima. E por quase tudo lhe devo, também lhe agradeço por todo o meu coração. Feliz dia dos pais, meu pai. Eu te amo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Parabéns, pais. Gratidão sempre.